Olá, Ruben Lopes exige este Prêmio Sintra, mais um 90 segundos. Hoje vou falar sobre em que mercado me devo concentrar. Alto, médio, baixo? Fico já a seguir para ver. Várias pessoas me perguntam que tipo de mercado devem trabalhar. Na minha opinião, devemos estar adequados na imobiliária onde nós estamos a trabalhar. Ora, se eu estiver numa imobiliária onde o mercado é nitidamente, onde o nicho de mercado é médio-alto, eu vou ter mais incisão na angariação de imóveis acima de 500 mil euros, 400 mil euros, por aí. O que eu aconselho a fazer e o que eu tenho feito a minha vida toda é trabalho de todo tipo de mercado. Tenho um foco neste momento no médio-alto, não exige este Prêmio Sintra, estamos a focar-nos muito no médio-alto. Temos serviços para tal neste momento, mas também trabalhamos no médio-baixo. Que é isso que nos mantém também ativos. Porque o mercado médio-alto é muito mais lento e muito mais difícil de trabalhar. Se eu tiver numa imobiliária que tem todas as ferramentas para vender imóveis de luxo, imóveis médio-alto, Perfeito, vou-me focar nesse mercado e talvez consiga ter sucesso, porque estou no escritório certo para trabalhar esse tipo de mercado. Se tiverem numa imobiliária que trabalha nitidamente médio-baixo, convém ter os imóveis também médio-alto, mas não se foquem e não percam muito tempo, muitas energias e muito do vosso tempo a angriar imóveis médio-alto. Porquê? Porque não é o core business da vossa imobiliária. Eu conheci já vários consultores que começaram no ramo e vêm com a expectativa que vão trabalhar casas de luxo. É mais atrativo trabalhar esse tipo de mercado? Sim, é mais atrativo trabalhar esse tipo de mercado. Eu já conheci vários casos destes em que as pessoas investem as suas energias e o seu tempo no mercado alto, alto, alto e esquecem-se que o médio-baixo dá muito dinheiro também. Espero que tenham gostado. Este foi mais um 90 segundos. No próximo episódio vai ser um tema muito, muito interessante. Se gostaram, metam gosto. Subscrevam o meu canal e partilhem. Até uma próxima. Saúde e muitos gostosos.